A partilha da propaganda oficial de governo, de estatais ou do orçamento vai ser obedecida à mídia técnica. Não vai ser mais 80% para ele não. Então vão já ir se acostumando, vai ser calma a peta do governo para vocês não mais reverter a nossa genitude com seus programas que são lixo. A tarde, novelas, BBB, etc. Ninguém quer censurar nada não, mas com o dinheiro público não vão fazer mais isso, não façam com o dinheiro dos outros, o nosso não.